Fala galera, aqui quem fala, ó Vagabros Humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Há um mês atrás, exatamente no Dia dos Pais, eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins masculinas que fizeram parte aí de todos os passos de batalha. Eu, se você bem sincero com vocês, eu literalmente esqueci que eu tinha feito essa votação, por isso eu tô demorando um pouco, né, pra trazer esse vídeo aqui no canal. Então, um detalhe muito importante, como essa votação foi criada no mês passado, ainda não tinha sido lançado essa nova temporada, ou seja, na votação não tem as skins masculinas desse passos de batalha, ok? De qualquer forma, é uma votação, né, muito bacana, que eu vou trazer o resultado agora para vocês. Mas, primeiro de tudo, eu quero avisar também sobre a próxima votação que eu vou trazer no canal. Como esse vídeo aqui é das melhores skins masculinas do passos de batalha, no primeiro link aqui da descrição tem a votação para vocês escolherem as melhores skins femininas que já fizeram parte de todos os passos de batalha, e nessa votação agora eu coloquei então as skins dessa temporada também. Então, se você quiser participar dessa próxima votação, né, muito simples e rápido, e além disso, você vai estar me ajudando a trazer um vídeo muito bacana no futuro aqui do canal, ok? Mas, enfim, sem mais enrolação, olhem só, na última colocação aqui da lista, que teve somente 104 votos, ficou então a skin do Turco, né, que foi lançada na primeira temporada do capítulo 2, se eu não me engano, fazia parte da primeira categoria do passos de batalha. Com 107 votos, a skin do Gavião Guerreiro, uma skin que foi lançada na quarta temporada do primeiro capítulo, há um bom tempo atrás, com 110 votos, a skin do Marreta, lançada na quinta temporada. Tive que esperar o motoqueiro passar aqui do lado, mas, enfim, seguindo aqui adiante, com 121 votos, aparece agora a skin do Sentinela, que fez parte do passe da nona temporada. Eu já comentei diversas vezes aqui no canal, né, que o passe da nona temporada, na opinião de muitas pessoas, inclusive, na minha opinião, foi o pior passe já lançado até hoje no Fortnite, mas, apesar disso, né, a skin do Sentinela não ficou na última colocação da lista, ficou aqui no final, né, mas mesmo assim não ficou na última colocação, como eu disse, né, teve 121 votos. Com 130 votos, aparece a skin do Brutus, que foi lançada na segunda temporada desse capítulo 2, 133 votos, a skin do Stratus, 134 votos, né, um voto a mais apenas, a skin do líder de Esquadrão, né, que foi lançada há um bom tempo atrás, 138 votos, a skin do Especialista em Missão, essa skin, sendo bem sincera com vocês, eu acho muito feia, tá ligado? Como deu pra ver, a galera também não gosta muito, né, afinal, não teve tantos votos, 145 votos, a skin do Jones e Mergulhador, que foi lançada no passe da temporada passada, 165 votos, a skin do Vingança, ou seja, né, pelo jeito a galera realmente não gostou muito da skin do Vingança, que fez parte da categoria 100, lá da nona temporada, então, né, aparentemente foi a pior skin de categoria 100 já lançada até hoje no Fortnite, 184 votos, a skin do Sargento Inverno, lançado na sétima temporada, 229 votos, a skin do Chave Mestra, a oitava temporada, 238 votos, a skin do Trog, 254, a skin do Zenit, né, também da sétima temporada, 267 votos, a skin do Coração Negro, se eu não me engano, essa skin, né, junto com o Híbrido, foram as skins que mais tiveram estilos, né, acho que o Coração Negro tem mais, né, então, tipo assim, apesar de ter muitos estilos, a galera talvez não achou o Coração Negro tão da hora, de qualquer forma, não ficou tão aqui atrás da lista, né, mais ou menos na metade, com 267 votos, 321 votos, a skin do Carboneto, né, uma skin muito icônica, lançada na quarta temporada do primeiro capítulo, 345 votos, a skin do Bunker Jones, né, lançada na nona temporada, 346 votos, né, um voto a mais, a skin do Fusão, que também fez parte de categoria 100, né, que foi lançada na primeira temporada desse capítulo, 348 votos, a skin do Agente Embananado, 352, a skin do Bola Preta, 354, a skin do Escudeiro Azul, que foi lançado no primeiro passo de batalha da história do Fortnite Battle Royale, 356 votos, a skin do Cavaleiro Supremo, que é uma versão diferenciada do Cavaleiro Negro, né, mas pelo jeito a galera não gostou tanto assim, né, como a primeira versão aí do Cavaleiro do Fortnite, 380 votos, a skin do DJ Alain, 383, a skin do Híbrido, 386, a skin do Voyager Sombrio, lançado lá na temporada X, 398 votos, a skin do Alain, né, também lançado aí na temporada X, 422 votos, a skin do Voyager Sombrio, 431 votos, a skin do Lhaminha, até me surpreendi que essa skin já teve até bastante votos aí por vocês, 488 votos, a skin do Lorde X, 500 votos cravados, a skin do Lorde da Ferrugem, 595, o Gluposo, 775 votos, a skin do Lupino, 783, a skin do Ragnarok, né, uma skin também muito icônica, lançada na quinta temporada, acho que todo mundo conhece, né, a skin do Ragnarok, e agora finalmente entrando no top 10 da lista, as skins mais votadas por vocês, né, skins masculinas aí de passe de batalha. Olhem só, na décima colocação com 804 votos, a skin do Meow, aparentemente a galera gostou bastante do Meow, e o filho dele, né, o Meow, também teve muitos votos por vocês, 830 votos na nona colocação, a skin do Ancestral, na oitava colocação com 848 votos, a skin do Rei do Gelo, outra skin, né, muito icônica, que muita gente conhece, lançada na sétima temporada, fez parte lá da categoria 100, na sétima colocação, a skin do Meow, então agora o pai do Meow, que teve 867 votos, agora passando 1000 votos, na sexta colocação, a skin do Omega, teve 1009 votos, essa skin foi lançada há um bom tempo atrás, lá na quarta temporada do primeiro capítulo, e apesar disso, até hoje, né, pelo jeito, a galera sente muito carinho por essa skin. Finalmente entrando no top 5, na quinta colocação, com 1072 votos, a skin do Ceifador, que também foi lançada há muito tempo atrás, a galera, pelo jeito, adora demais essa skin até hoje, tá ligado? Eu também concordo com vocês, eu gosto muito da skin do Ceifador, na quarta colocação, a skin do Midas, que teve 1173 votos, o Midas foi lançado na segunda temporada desse capítulo 2, e eu sei que a galera gostou demais do Midas, e como deu pra ver aqui nessa votação, né, realmente a galera gostou muito, muito desse personagem, agora finalmente entrando no pódio, com a medalha de bronze na terceira colocação, que teve 1237 votos, a skin do Embananado, exatamente, a skin do Banana, todo mundo conhece, né, é uma skin que fez muito sucesso, foi lançada no passo da oitava temporada, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu me surpreendi que a skin do Bananão, teve mais de 1200 votos, realmente, a galera gostou demais desse personagem, na segunda colocação, com a medalha de prata, olhem só, com 1757 votos, a skin do Cavaleiro Negro, exatamente, finalmente uma votação, que o Cavaleiro Negro não fica na primeira colocação, dessa vez, ele ficou na segunda colocação, né, apesar disso, a galera realmente gosta demais do Cavaleiro Negro, né, que foi lançado no primeiro passo de batalha, da história do Fortnite, há muito, muito tempo atrás, e na primeira colocação, então, na skin que sobrou aqui na lista, ficou o Atemporal, que teve no total 2.197 votos, só que um detalhe bem curioso, é que eu já trouxe, né, outras votações no canal, que também tinham o Ragnarok, o Cavaleiro Negro, o Atemporal, o Ômega e tudo mais, e as primeiras colocações, era sempre Cavaleiro Negro, seguido do Atemporal, só que dessa vez, né, foi um pouco diferente, o Cavaleiro Negro, ficou atrás do Atemporal, tá ligado? Então, talvez a galera mudou um pouco de opinião, né, não sei dizer muito bem, mas enfim, né, talvez um pessoal diferente, acabou votando também, de qualquer forma, né, como deu pra ver, a Atemporal Cavaleiro Negro, sempre liderando, nas votações que eu trago no canal, né, com certeza, skins muito adoradas, aí pela comunidade, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que essa votação, foi baseada na opinião de vocês, então deixe embaixo nos comentários, o que você achou dessa lista, se tem alguma skin masculina, de paz de batalha, que você gosta muito, que não teve tantos votos, ou alguma skin que teve muitos votos, que você também não gosta muito, enfim, deixe embaixo nos comentários, a sua opinião, a respeito desse assunto, e como falei no começo do vídeo, não esqueça de votar, no primeiro link aqui da descrição, nas melhores skins femininas, que já fizeram parte de todos, paz de batalha, com certeza, né, você vai me ajudar atrás de um futuro vídeo, aqui no canal, beleza? Então é isso, humanos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!